Boa noite pessoal, aqui quem fala é a Karen Rodrigues Wagner Durinho Perfeito, bom, eu prometi pra vocês que a gente ia fazer a jornada da prosperidade e até batizei o nome, eu sou rica! Bom, hoje pra gente poder entrar nesse fluxo da prosperidade a gente tem que acabar um pouco com as crenças limitantes e as crenças limitantes, elas vêm de várias formas pode ser uma crença religiosa pode ser algo que tua mãe, teu pai ou teus familiares falavam muito pra você por exemplo, ô menino, se você não estudar, você vai ser pobre então isso acaba ficando na tua mente e você cria isso no teu futuro então toda vez que você não estudar, você vai achar que você não é merecedor de ganhar dinheiro ou se não, dinheiro não cai de árvore você precisa acordar cedo e sacrificar pra ganhar dinheiro tem muitas crenças limitantes e também na escola, quem não sofre o bullying ah, você é feia, você é gorda, você é burra, você não serve pra nada principalmente quando tinha o esporte que você errava e teus amigos ficavam ali falando um monte de coisa negativa isso acaba impregnando no nosso subconsciente pra limpar isso, depois fica muito complicado pra gente limpar então as nossas crenças limitadoras elas vêm de várias formas de várias direções e a gente não tem a consciência de entender o porquê que a gente não consegue prosperar a gente não consegue precificar o preço do teu valor como profissional não consegue se relacionar com as pessoas porque são crenças limitantes a crença pior limitante que eu conheço são das pessoas que são mais simples e não gostam de pobre eles acham que pobre são superiores eles acham que rico é superior então eles não gostam de frequentar lugares que tem pessoas mais abundantes como shoppings como algumas ruas aqui em São Paulo a gente sabe tem Oscar Freire tem shoppings que vão pessoas com mais grana então eles nem frequentam esses locais porque eles se sentem agredidos com a riqueza de quem tem o dinheiro então eu não sei qual que é o escritor de livro que fala que pra você abrir a tua prosperidade você tem que andar com pessoas prósperas melhores que você porque você é exatamente aquilo que você convive todos os dias então se você convive com pessoas pobres, miseráveis que só ficam reclamando você acaba entrando nessa faixa de frequência então se você quer ser rico começa a modificar o teu estado vibracional e aqui a gente vai ensinar a vocês e a coisa mais difícil é mudar as crenças limitantes eu vou aqui falar algumas que a gente tem não tenho qualificações necessárias quando você vai procurar emprego você acha que você tem que ter várias coisas no seu currículo ou se não, depois dos 50 anos, 60 é tarde demais eu não consigo mais arrumar um emprego ou pessoas que são muito bagunceiras como eu não sei por onde começar tudo isso são crenças limitantes ou se não, já tenho responsabilidade demais pra que eu vou assumir essa questão sempre chego tarde demais e as oportunidades ficam escassas pra mim não tenho conhecimento suficiente pra fazer isso estou muito fora de forma a vida é muito complicada não dá nada certo pra mim não tenho tempo pra nada não sou bom o suficiente não consigo aprender nunca vou conseguir alcançar meus objetivos você não serve pra nada eu não mereço coisas boas então tudo isso a gente tem que transformar no positivo mesmo a gente achando que não tem as crenças limitantes a gente tem algo que vai sabotando a gente pra que a gente tenha sucesso na nossa vida não vai fazer aquele curso que pode te trazer mais aptidões profissionais porque você acha que não é o momento então você começa a fazer auto-sabotagem o pessoal que trabalha com os coaching são maravilhosos pra tirar a gente dessas crenças limitantes coloca a gente na ação sai dessa zona de conforto coloca você na ação e você começa a fazer as coisas eu sei disso porque eu tô fazendo coaching com a minha amiga a Cláudia Prado e a gente nossa, pra mim tá sendo ótimo pra mim a questão é de organização do tempo eu não consigo me organizar ninguém é perfeito e aí, lógico, vai carretando outros problemas mas pra gente poder trabalhar essas questões mesmo que a gente não saiba porque a gente vai se auto-sabotando quando a gente tem algum objetivo e não faz começa a procrastinar ou tem medo tem sensações ruins ou acha que pessoas vão supor mulheres que são bem-sucedidas são casadas com homens que não são tão bem-sucedidos às vezes elas se sentem culpadas por elas ganharem mais então elas acabam se auto-sabotando pra não se desenvolver mais profissionalmente financeiramente enfim, gente tem tantas coisas que a gente agora tem que começar a desbloquear uma coisa que vocês têm que entender Deus o Todo-Poderoso o Uniciente Ele quer todo mundo próspero e a prosperidade ela é abrangente ela vai desde a sua saúde até o seu lado financeiro e a prosperidade é um estado de espírito você precisa aceitar a prosperidade o fluxo a prosperidade é igual o sol ele brilha pra todos por mais que teu prédio tenha um apartamento na frente e o sol não chega mas se você dá a volta no seu apartamento você vai pegar o sol do outro lado a gente vai criando oportunidades pra que a gente receba porque ele tá ali grátis pra todo mundo no céu entenderam? então Deus Todo-Criador tudo que é quer gente abundante feliz alegre dinheiro não tem conexão com felicidade mas pode te trazer muitas qualidades e muitas coisas de você ter a sua recompensa de viajar pra um lugar que você sempre esperou quis conhecer novas culturas fazer vários cursos enfim te dar a qualidade pra você escolher exatamente o que você quer o dinheiro não vai qualificar a sua personalidade ou seja ele não vai deixar você algo né porque as pessoas tem o paradigma ele ganhou dinheiro então ele ficou besta ele não olha mais pros pobres o dinheiro ele é uma ferramenta ele é igual a faca do mesmo jeito que ele corta o alimento pra você comer ele pode te matar então ele só vai potencializar o que você é o que você é sim o que você é então se você é uma pessoa arrogante se você é uma pessoa chata se você é uma pessoa prepotente o dinheiro só vai potencializar o que você é não é o dinheiro não é o culpado é você que não sabe é você que tem essa personalidade e se potencializou através do dinheiro porque não é o dinheiro que faz isso é você então a gente tem que fazer as pazes com o dinheiro tirar todas essas crenças limitantes pra gente ser livre aberto e receber com gratidão e honra a prosperidade e também tem outras crenças limitantes que eu via muito da minha mãe minha mãe falava pra você ser rico você precisa sempre dar um jeitinho brasileiro roubar não pagar direito outro e enfim não pagar imposto e não é verdade isso não é verdade isso é uma crença limitante que a gente não pode ter é um erro você tem pra você receber do universo o teu fluxo você tem que fazer a coisa certa você também tem que tratar bem o dinheiro né Dorinho imagina você falar eu não tenho possibilidade de ganhar dinheiro porque é uma crença limitante mas você vai lá e ganha uma bonificação uma das coisas que você tem que deixar é deixar as pessoas não te influir porque as vezes você tem suas crenças e você influi porque a pessoa fala você não faz nada você é isso você é aquilo então você não deixa essas crenças entrar em você você tem que se bloquear também contra isso porque as pessoas vivem colocando você pra baixo mas você automaticamente tem que falar não eu tenho muito dinheiro eu coloquei minha camisa da sorte essas crenças vocês tem que deixar tudo de lado eu mesmo gente eu tinha muita crença isso tem a ver com autoestima eu tinha muita crença entendeu e hoje não hoje por exemplo eu vou fazer e vai dar certo sabe e pronto eu começo aqui é que nem antes de começar o programa sempre é uma correria gente porque assim além de esposa é minha mestra é minha chefe né então é as crenças que você tem que eliminar vai dar tudo certo porque a gente já começa eu antigamente até já pensava não vai dar errado hoje não eu já penso tudo vai dar certo eu falo calma já vai começar mas eu também tinha algumas crenças de achar que ia dar certo o programa sempre ia dar errado então eu tirei essas coisas da minha vida bom o Dorita chegou num ponto engraçado engraçado não um ponto específico pra crença limitante se você tem alguém que fica o tempo todo te levando pra baixo normalmente pai mãe faz no inconsciente menino você não serve pra nada vai estudar isso tem a ver com autoestima isso vai rompendo sua autoestima então você é uma pessoa que precisa ter uma carência afetiva e precisa de outros superfúgios pra se sentir bem então acaba manipulando situações pra que você seja aceito na sociedade pra que você seja visto então a gente tem que trabalhar isso também essas crenças limitantes e limpar tudo isso todo esse registro e hoje a gente vai fazer isso com a mesa multidimensional olha gente tem até gente que faz a crença eu tenho que beber porque a bebida vai fazer eu esquecer eu tenho que fumar porque o cigarro me acalma então tem muita coisa que vocês precisam mudar essas crenças não é verdade cara pois é cigarro faz mal pra saúde bebida altera teu estado de consciência também faz mal pra saúde se não fizesse mal você não teria ressaca então a gente tem que ser mais saudável também escolher o que a gente come escolher o que a gente faz escolher o que a gente assiste na televisão ou no teu dia a dia escolher as amizades você não pode ter amizades tóxicas que não deseja o seu bem a sua prosperidade que está competindo com você as amizades elas tem que ser amigas de mão dadas fazer você melhorar um fazer o outro melhorar todo mundo crescer junto pra isso que serve as amizades não a competição e querendo derrubar passar a perna né então a gente tem que mudar toda a nossa maneira de pensar pra que a gente possa atrair situações boas e novas se você não sabe que você tem crença limitante e sua vida não vai pra frente ou se você sabe que tem e você não consegue eu separei várias frases da qual você pode ficar falando por repetição como eu falei ontem a gente escrevendo os bilhetinhos né hoje a gente está anulando as crenças limitantes você pode fazer por repetição que uma hora isso aqui entra no fluxo e você começa a mudar a sua vida escolher outras amizades mudar de emprego enfim tudo precificar você como atendimento como terapeuta colocar um preço bacana e você vai atrair clientes que vão dar valor pro seu trabalho não achar que tudo é promoção é só assim que eu consigo cliente não gente a prosperidade ela é pra todo mundo se aquela loja X não está em promoção é o dobro do seu preço por algo ela está merecendo aquela situação ela fez por acontecer então faça você também tá bom então vamos lá você quer falar alguma coisa Dorinho não deixa eu colocar a mesa aqui então vamos lá eu vou ativar a mesa eu sou um ser divino participando da frequência de Gaia mãe terra e peço aterramento trazendo as energias da seiva e os nutrientes da terra para calibrar em mim e em todos vocês aqui dessa live ancorando nossas árvores da vida abrindo nossas pétalas de luz trazendo o banho cósmico e nossa consciência sou firme em meu propósito divino e sei que existe equilíbrio entre minha alma e Gaia firme em meu propósito que está localizado em meu cósmico interno e externo eu invoco agora o bem amado Arcanjo Miguel e seus regiões de luz para ativar ao meu redor e deste ambiente sagrado um circuito eletrônico de proteção que é invencível e vulnerável onde nenhuma energia de baixa vibração elemento perturbador energia desamoniosa desqualificada possa permanecer ou penetrar decreto a invisibilidade perfeita para que todo este trabalho se manifeste no amor na luz na proteção da hierarquia do bem amado Arcanjo Miguel e bem amadas regiões de luz e toda a hierarquia deste trabalho eu sou um circuito eletrônico do bem amado Arcanjo Miguel e bem amado Acturos eu sou a perfeição em meu mundo eu sou a presença da fonte divina que me envolve seu chamejante manto de luz prata mantendo-me invencível e vulnerável agora e sempre eu sou eu sou eu sou eu me conecto somente com a luz divina do Criador para que eu receba agora e sempre somente a verdade na sua verdadeira pureza na minha consciência divina ativando o meu corpo crístico em total conexão com a luz do Criador ativando as minhas doze chamas sagradas das pétalas do coração interna e me conectando com o perfeito alinhamento da Mãe Terra no tempo real universal ativando o meu Cristo interno para que a verdade cósmica se anine o meu eu sou para que eu seja instruída conectada entrelaçada na consciência divina dos nossos irmãos Acturianos e minha Grégora de Luz eu me conecto nesse estande com os amados Acturianos para a abertura desta mesa e peço permissão ao Cristo interno de todos vocês aqui dessa live para ativar a nossa merca vai acesso a fonte divina e o arquivo acástico necessário para este trabalho sempre na verdade honra divina ativa a proteção crística que eu possa fluir com a luz em perfeita conexão com a minha consciência divina e o amparo do plano espiritual Acturiano Deus Pai Mãe Todo-Poderoso está feito está feito está feito assim aí sempre será bom para quem estiver assistindo essa live depois lembrando que a energia da quinta dimensão que é a que os Acturianos trabalham ela não tem tempo e nem espaço e vocês podem assistir o horário que vocês quiserem tá bom e se você tiver muitas crenças limitantes eu sugiro que vocês assistam essa live tanto no TV Galáctica como no meu canal Karen Rodrigues pelo menos por 21 dias você que está com aquela dificuldade que você nunca conseguiu criar nada que você acha que você é um derrotado que tudo é difícil que você tem que se sacrificar para ganhar que tem que chorar assiste essa live por 21 dias porque por repetição vocês começam a colapsar a onda vocês começam a conversar com o DNA de vocês o campo vibracional de vocês começa a ficar modificado então vai começar a acontecer várias oportunidades na vida de vocês tá bom é muito importante isso pessoal eu estou tanto no Face quanto no Youtube tá normal os dois viu aqui não está travando não está caindo tá normal tanto o Face quanto o Youtube tô com os dois aqui na minha frente tá bom tá normal bom então vamos compartilhar essa live com quem precisa porque aqui quem não a gente precisa né pra chegar no maior número de pessoas possíveis dêem like pra gente é muito bom vocês darem o like porque assim o Youtube o Facebook entende que vocês estão gostando e começa a compartilhar com pessoas que gostam dessa energia então vamos lá eu vou fazer de 10 em 10 decretos são frases que a gente consegue eliminar as crenças limitantes então vamos lá eu crio a minha própria realidade eu sou responsável pelo que eu crio se eu estou confuso eu estou prestes a aprender alguma coisa eu atraio pessoas e situações que tornam minha vida mais fácil lucrativa e divertida eu acredito na minha prosperidade sem limites eu tomo ações para alcançar meus objetivos todos os dias eu crio dinheiro de forma fácil e com pouco esforço meus pensamentos prósperos criam minha vida próspera eu honro meu valor e minha palavra eu contribuo para agregar valor ao mundo todos os dias peraí que eu vou descendo aqui coloco a letra grande tem pouco espaço cada célula do meu corpo vibra com energia de prosperidade e sucesso eu sou enérgico eu sou carismático eu crio um time incrível em torno de mim eu estou sempre em harmonia com o universo eu escolho amor alegria e liberdade eu sou uma pessoa radiante de energia positiva qual ferramenta eu preciso olha já foi aceito diretão nós somos seres de luz seres divinos entregando este trabalho ao comando actoriano para que entregue no livro sagrado de Deus pai e mãe que seja reescrita sobre a luz crítica e testemunhado pelo nosso espírito santo reordenando o nosso fluxo em ação agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina abundância se cura sim é isso que ela quis dizer a live durante 21 dias vocês assistindo é tipo vocês vão decorando e sentindo tá bom deixa eu ver Maria Carvalho então vamos lá medo de cair aqui aliás medo é uma das crenças imitantes piores que tem eu estou falando aqui eu estou com medo que caia a apostila vamos embora eu sou uma pessoa radiante de energia positiva eu sou grato por cada momento da minha vida eu atraio apenas relacionamentos saudáveis eu sou a fonte de inspiração para minha família amigos e milhões de pessoas tudo que eu toco é um sucesso os meus clientes e visitantes amam o produto e serviço que eu forneço as minhas escolhas diárias levam aos meus objetivos para viver a minha vida visão e cumprir a minha missão tudo acontece por uma razão e propósito e isso serve positivamente a minha vida é cheia de abundância realizações e bênçãos tudo o que eu desejo está sendo trazido para mim vamos lá peraí eu cumpro meus compromissos e coloco prazo em todos eles ih foi demais aqui voltando 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 eu cumpro meus compromissos e coloco prazo em todos eles para que seja finalizado importante eu amo o trabalho que faço e sou bem remunerado por ele eu vivo no universo de amor abundância e harmonia agradeço por isso a vida satisfaz todas as minhas necessidades com grande abundância confio na vida eu me alegro com segurança financeira que é uma constante em minha vida eu pego as minhas contas eu pago as minhas contas com amor e o dinheiro volta multiplicado a abundância flui livremente através de mim eu me liberto de toda a resistência ao dinheiro e permito que ele flua alegremente para minha vida neste exato momento há muita riqueza e poder ao meu dispor eu escolho sentir que eu os mereço eu escolho realizar os meus desejos e o meu sucesso é agora eu sou a riqueza do universo em ação agora manifestada em minha vida e em meu mundo eu sou manifestada abundância aqui agora e sempre a riqueza é alcançada por aqueles que seguem sua paixão e usa para preencher um espaço em uma necessidade qual ferramenta a gente precisa nossa o pessoal está bem aqui fechou direto nós somos seres de luz seres divinos entregando este trabalho ao comando actoriano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe e que seja reescrita sobre a luz crística e testemunhada pelo nosso Espírito Santo rebenando o nosso fluxo em ação agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina abundância e cura pessoal todos esses decretos eu estou fazendo e-books eu estou devendo quatro e-books para vocês o Vini que é o que ajuda a gente aqui no nosso marketing do espaço galáctico e da TV galáctica ele fez eu comprar uma plataforma onde vocês colocam e-mail e chega um monte de e-book para vocês então eu estou com os e-books atrasados e mais dois de prosperidade ok nós vamos mandar para vocês deixa ficar pronto para a gente poder compartilhar isso talvez eu tenha que pegar o da prosperidade e deixar um pouquinho maior vou dividir ele por títulos para não ficar ruim do Vini que fica compartilhando tá bom então a gente vai disponibilizar eu vou subir isso nas mídias sociais no Instagram da TV galáctica no Instagram do Espaço Holístico Galáctica no meu Instagram pessoal eu Karen Rodrigo no Instagram do Dorim tá como Dorim o que? Wagner Dorim Wagner Dorim no Facebook Espaço Galáctica Facebook TV Galáctica e o nossos Facebook pessoais tá bom então vocês clicam lá coloca o e-mail que chega para vocês imediatamente porque a coitada da Nicole tinha que ficar pegando e-mail por e-mail e ficar mandando para vocês e dava muito trabalho então vamos lá vou de novo agora falar frases para que a gente atraia mais e mais prosperidade em nossa vida então vamos lá eu estou disponível para receber as coisas boas da vida eu atraio prosperidade de todo tipo porque sou merecedora e merecedor eu tenho consciência do meu valor os meus pensamentos são grandiosos e eu permito me aceitar e receber todas as coisas boas da vida sou muito valorizada pelo meu trabalho e em compensação sou bem recompensada pelo meu bom desempenho a cada dia que passa me torno uma melhor profissional todos reconhecem o meu valor e as recompensas surgem inesperadamente a vida maravilhosa eu sinto me confiante atrair prosperidade de forma esperada e inesperada as oportunidades surgem por todo lado e eu sou merecedor e merecedora e atraio tudo que é bom em minha vida peraí eu faço meu trabalho com amor e dedicação e eu sou bem remunerado pelo meu empenho o dinheiro é uma energia que pode ser utilizada para criar um novo mundo com novas oportunidades e eu mereço receber dinheiro abundantemente é um enorme prazer gerir o dinheiro com sabedoria o dinheiro flui abundantemente para mim guardo uma parte gasto algum eu sinto uma enorme gratidão por toda abundância que flui para a minha vida eu abro-me a prosperidade limitada a cada dia que passa a vida suprime mais e melhor todas as minhas necessidades com grande abundância qual ferramenta eu preciso nossa tá direto aqui hein Dori que bom nós somos seres de luz seres divinos entregando este trabalho ao comando actoriano para que entregue no livro sagrado de Deus pai e mãe que seja reescrito sobre a luz Cristo que testemunhado pelo nosso Espírito Santo agradecendo essa oportunidade de transformar nosso serimo divino abundância e cura tem uma dica pra vocês que toda vez que vier aquele pensamento negativo um pensamento de escassez ou você tá num projeto e te dá uma palpitação no coração e vem aquele sentimento ai não vai dar certo tem um japa mala ou pulseirinha ou colar eu tô com o meu aqui eu não posso mexer senão vai fazer barulhinho eu tenho organite gente peguem as continhas do japa mala e troquem aquele medo aquela sensação ruim por palavras de poder sabe empoderamento essas trazes que eu tô falando aqui começa a fazer pra que seja dissipada essa energia do medo e descassez porque quando você tá num projeto você tá estudando muito pra uma prova e você fica com medo é sinal que você tá já com uma crença limitante que não vai dar certo por isso que você tá sentindo medo a gente não deveria sentir medo então a gente tem que ser confiante naquilo você estudou você merece passar você trabalhou você merece receber você fez um projeto e ele tá em competição faz com que essa prosperidade abra pra você não fique com medo do concorrente coloca toda a tua energia de positivo ali coloca a garra empenho muda essa frequência que você consegue então vamos lá vou continuar aqui nas frases eu confio na vida eu atraio todo tipo de riqueza eu recebo qualquer tipo de prosperidade abundante lidar com o dinheiro é uma benção que pode transformar se em apoio de projetos para mais necessitados eu ganho dinheiro abundantemente e sou altruísta lembrando gente que o dinheiro é uma ferramenta ele é uma energia você pode ganhar muito dinheiro também pra ajudar muitas pessoas a sua família seus amigos porque o dinheiro também é pra você ajudar então vamos lá a lei da atração funciona como um imã e atrai todas as coisas maravilhosas para a minha vida eu erradio sucesso e prosperidade tudo flui até mim amo partilhar todas as minhas prosperidades estou bem com a vida e manifesto a minha felicidade ajudando os outros agradeço ao universo por toda a prosperidade e benção em minha vida quanto mais agradeço mais surgem motivos para estar grata no meu dia a dia expresso sentimentos de gratidão por toda abundância e benção em minha vida a cada instante a vida me concede novas e maravilhosas surpresas qual ferramenta a gente precisa? e agora deu uma ferramenta que combina com a ocasião a gente tem que modificar o nosso sistema de crença vamos lá nós somos seres divinos filhos de Deus pai mãe e transformamos no fogo sagrado chequinar tudo o que necessita ser modificado em nós daqui da live para nossa liberdade plena entrando no fluxo divino do criador reconectando com a nossa essência divina para realizar o nosso propósito de vida com a outra ferramenta e agora fechou nós somos seres de luz seres divinos entregando este trabalho ao comando actoriano para que entregue no livro sagrado de Deus pai e mãe que seja reescrita sobre a luz crística e testemunhada pelo nosso espírito santo reordenando o nosso fluxo em ação agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina abundância e cura perfeito genuíno sim o orgonite ele ajuda sim a tirar os medos ajuda também com as crenças entendeu ele vai te fortalecer genuíno tá bom genuíno francis o orgonite é bom ele é bom para você equilibrar a sinapse cerebral bom se você fizer afirmações positivas para a prosperidade diariamente como se fosse uma ginástica mental você vai ver que depois de um tempo isso daí vai começar a impregnar no seu campo vibracional e tudo aquilo que você surgiu de desafios na sua mente vai buscar instantaneamente a sabedoria para que você tenha momentos de desfechos necessários para você se dar bem né porque quando você tem uma mente que está fluindo no teu fluxo do eu divino fluindo mesmo você recebe a informação daquilo que você precisa para resolver aquele problema naquela situação né então você consegue transformar as crenças negativas em positivas então agora eu vou fazer afirmações para o sucesso de vocês a gente fez para o dinheiro agora a gente vai fazer para o sucesso quem não quer ter sucesso no empreendimento de trabalho né então vamos lá a minha alegria a minha alegria faz com que eu expresse os meus talentos e habilidades eu agradeço por este emprego a alegria que a minha carreira me proporciona reflete-se na minha felicidade tomar decisões é fácil para mim acolho novas ideias e cumpro o que digo no trabalho os meus colegas e eu incentivamos-nos para alcançar crescimento e sucesso ao acordar planejo um bom dia a minha expectativa atrai experiências positivas para mim o emprego perfeito está a minha procura a cada vez mais próximo de mim acredito sinceramente que estamos aqui para nos abençoarmos uns aos outros e ajudar-nos a prosperar aos meus atos e refletem esta crença gosto de incentivar os outros no trabalho falo positivamente com meus colegas e ouço-os com compaixão faltam mais duas peraí fico à vontade quando falo em público e tenho confiança em mim quando tenho problemas no trabalho procuro ajuda qual ferramenta eu preciso e deu paz aqui paz imortal vamos lá nós somos seres divinos filhos de Deus pai e mãe permitindo sentir a paz e quietude em nosso ser em nome e com autoridade da presença divina eu sou e pelo poder do fogo sagrado Shekinah apelo os bem-amados acturianos e todos os seres cósmicos que radiam paz tranquilidade mental emocional espiritual física para mim e para todos vocês aqui dessa live qual outra ferramenta a gente precisa e fechou nós somos serios de luz serios divinos entregando este trabalho ao comando acturiano para que entregue no livro sagrado de Deus pai e mãe que seja reescrita sobre a luz cristo que testemunhado pelo nosso espírito santo reordenando o nosso fluxo em ação agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina abundância e cura Dorin quer falar alguma coisa? quero então fale pessoal vamos lá agora vocês sabia que vocês também tem os corpos espirituais? a primeira coisa que vocês precisam saber sobre os corpos espirituais é que eles são sete além dos corpos físicos e da alma que são mais desfundidos difundidos existem cinco níveis eles são de fundamental importância pois entre outros motivos a nossa matéria não suportaria a quantidade poderosa de energia do espírito diretamente as dimensões que ficam entre as duas funcionam como uma espécie de filtro e evitam ebulição do seu ser então vamos lá primeira coisa primeiro corpo vou falar três depois a Karen volta e depois eu falo os últimos quatro corpo físico é basicamente aquele que conseguimos ver a matéria e tudo que ele integra órgãos tecidos células sistemas eles servem para receber todas as outras informações e a energia que recebemos de um plano superior e a roupa que vestimos nessa encarnação como tal deve ser aceita por nós por nós cuidando da alimenta cuidando alimentando apesar das suas condições temporárias por ser visível e palpável e o único dos corpos espirituais estudando pela ciência estudado pela ciência corpo etérico ou duplo etérico nós e não nós não o vemos mas sentimos ele é formado pela áurea chacra nades e nandes veios que levam a energia aos chacras e considerado bioeletromagnéticos bioeletromagnéticos a gente consegue ver na câmera contribuído de muita energia tem a aparência luminosa e que é que varia o laranja o azul a sua raptura pode comprometer a sua sobrevivência e a sua saúde do ser em questão enquanto o corpo físico renova-se a estar esta manter-se igual durante toda a vida corpo astral é aquilo que muitos reconhecem como a alma na verdade o nosso corpo astral e de todos é o único que muda de aparência conforme viaja energeticamente pelos planos é bastante sensível e isso explica o fato de ser ele o responsável por aquilo que sentimos e desejamos durante o sono e deixamos o corpo físico e viajamos com o corpo astral mas quando não há uma consciência e evolução sobre isso lembramos apenas de parte do que aconteceu e acreditamos que foi um sonho bom vamos lá no corpo mental aí eu paro tá pessoal corpo mental é basicamente constituído pela nossa mente que não o mesmo que não é a mesma coisa que o cérebro a mente organiza os pensamentos e esses manifestam-se através do cérebro objetivos da iluminação e racionalização do ser e controlar esse corpo é subitamente a sua vontade daqui a pouco a gente vai no corpo causal tá pessoal bom todos esses corpos eles 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 colapsam de acordo como você pensa e você reage no teu dia a dia então é importante isso que ele falou porque quando alguns corpos estão sequestrados e eles estão com essas linhas de crenças com esses pensamentos negativos na hora que você vai dormir você desdobra você não vai para planos superiores você vai para locais de acordo com aquilo que você ficou vibrando então por isso que é importante antes da gente dormir fazer orações ou palavras de poder ou emanações positivas na sua mente e subconsciente para que você na hora que vai se desprender vá para a escola superiores vá para os hospitais superiores para locais que tem espíritos benevolentes para te ajudar a cumprir sua missão aqui na terra tá bom é importante isso então vamos lá mais 10 crio um clima agradável no trabalho sei que há leis que regem o universo e uso essas leis em todas as áreas da minha vida sei que quando dou o melhor de mim no trabalho a recompensa surge de inúmeras formas quando chega a hora de ter um novo emprego o cargo perfeito surge facilmente as dificuldades são oportunidades de crescimento uso-as como passos em direções ao sucesso isso é muito bom as oportunidades estão por toda parte tenho várias possibilidades de escolha sou o ator principal do meu filme também sou o guionista e realizador é crio papéis fascinantes para mim no meu ambiente de trabalho tenho facilidade em lidar com os superiores e por isso sou sempre respeitado trabalho em conjunto faz parte do sentido da vida adoro as pessoas com quem trabalho mereço ter sucesso na carreira e consigo isso agora e a última aqui do sucesso não tem a última são só 19 afirmações perfeito qual ferramenta a gente precisa e nossa foi direto nós somos seres de luz seres divinos entregando este trabalho ao comando actoriano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe que seja escrito sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo ordenando o nosso fluxo em ação agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina abundância e cura perfeito agora a gente vai trabalhar é ó meu computador tá essa prosperidade a gente já fez da criatividade porque imagina se a gente quer ter oportunidades e não tem criatividade então a gente precisa ativar a criatividade na gente e depois a gente vai fazer autoestima que é aquilo que o Dorin estava falando no começo do programa não pode dar atenção às pessoas que querem tirar a sua autoestima que fica o tempo todo falando mal do seu trabalho te criticando vocês tem que também pensar o seguinte nem sempre vocês tem que ser vítima se o chefe de vocês chama atenção por algo que você fez errado é porque você fez errado tem que assumir tem que melhorar tem pessoas que não estão abertas às críticas eles tem tanta baixa estima que eles se fecham então eles eles ficam impossibilitados de ter crescimentos profissionais e financeiros porque eles não conseguem modificar aquele padrão de crença uma pessoa que fica o tempo todo colocando a culpa no governo colocando a culpa no outro porque é macumba são pessoas que elas não querem melhorar elas não querem enxergar os seus defeitos e se melhorar todo mundo tem defeito mas a gente está apto a melhorar os nossos defeitos então a gente tem que sair do vitimismo e enxergar porque que o outro está lá reclamando o chefe o patrão porque que ele está reclamando porque você com certeza está fazendo alguma coisa errada a não ser que seu chefe seja um lunático chato exigente demais então vamos lá mais 10 aqui e não percam hoje daqui a pouquinho gente a Cintia Rojas tá o programa dela está excelente aí bacana então vamos lá eu liberto-me de toda resistência a plena expressão da minha criatividade estou sempre em contato com a minha fonte criativa crio com facilidade quando deixo os meus pensamentos jorrarem de fonte de amor que é o meu coração faço algo novo ou pelo menos diferente todos os dias é sempre tempo para expressar a minha criatividade em qualquer área que eu escolher a minha família apoia-me totalmente nas realizações dos meus sonhos todos os meus projetos criativos dão-me muita alegria sei que sou capaz de criar milagres na minha vida sinto-me sinto-me bem ao expressar-me das mais variadas formas criativas somos ser único especial criativo e maravilhoso qual ferramenta a gente precisa e fechou de novo nós somos seres de luz seres divinos entregando este trabalho ao comando actoriano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe e que seja reescrite sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo reordenando o nosso fluxo em ação agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina abundante e cura vamos para mais decretos tem bastante aqui canalizo os meus talentos criativos para qualquer coisa que me dê prazer a chave para a criatividade é saber que meu pensamento cria as minhas experiências uso essa chave em todas as áreas da minha vida penso com clareza e expresso-me com facilidade estou a aprender e ser mais criativo a cada dia que passa estou a descobrir talentos que não sabia ter o meu trabalho permite-me expressar os meus talentos e habilidades e eu gosto de usá-los o meu potencial é inimitado a minha criatividade inata surpreende-me e encanta-me estou em segurança e realizo-me em tudo o que faço os meus talentos são solicitados e os meus dons especiais são valorizados por todos que me odeiam ansiedade eu falo antes que a língua e fechou nós somos seres de luz seres divinos entregando este trabalho ao comando actoriano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe que seja reescrita sobre a luz crística e testemunhada pelo nosso Espírito Santo reordenando o nosso fluxo em ação agradecendo a sua oportunidade de transformar nosso ser em luz divina abundância e cura perfeito então agora a gente vai para a autoestima Dorin você quer falar alguma coisa? tem a parte de outra parte né falei três ah é então vai lá pessoal corpo casual também conhecido como corpo mental superior ou obstrato é uma espécie de reservatório das nossas memórias de todas as vidas é a fonte dos nossos desejos da nossa intuição e da nossa imaginação está intimamente ligado a individualidade pessoal tem muita gente assim viu tem muita gente assim que é ligado no passado precisa trabalhar com vidas passadas essa parte é o corpo causal tá é corpo búdico corpo budini ou corpo cósmico não tem ligação com o tempo dentre os corpos espirituais e nesse está a verdadeira sabedoria está muito distante do nosso poder e de nossa compreensão e do plano físico por isso ainda é pouco conhecido corpo átmico átmico é o plano mais elevado do ser do ser humano o seu espírito é a consciência mais pura pode ser também chamado de átman espírito de essência eu ou eu cósmico né eu divino eu é composto basicamente de luz ao nosso Deus interno corpo causal já falei né então fica esses sete corpos que eu passei pra vocês pessoal e tudo isso a gente fica pensando né tem tudo a ver com o que a Karen tá falando tem tudo a ver com as nossas crenças então ela tá trabalhando na mesa pra também alinhar pra vocês tudo isso aí pra tirar as crenças que tá no passado também tudo isso que ela tá passando por exemplo você fala assim nossa eu não vou conseguir ninguém porque o cara lá de trás ele me traiu você tá trazendo isso na sua vida aquela mulher me traiu nossa eu não fui feliz no passado você tá trazendo tudo isso pra você pra dentro da sua casa então tem que mudar tudo isso não eu vou usar essa roupa que que vai mudar não gente seja você mesmo seja quem você é olha você vê como é uma coisa né antigamente eu posso falar pra vocês que eu também tinha esse negócio de nossa eu vou não vai dar certo se eu não colocar aquela roupa não vai dar certo aí a Karen falou pra mim assim eu falei Karen eu tô aqui gente a gente tá dando um trato nesse galáctica aqui ó fazendo uma mesa essa mulher é assim ela faz os projetos agora de madeira e eu tenho que estar ó vocês veem se for crença tô de bermuda tô de bermudão não dá pra ver mas eu tava tô de bermuda coloquei a camisa e falei não vamos lá ela falou eu quero você sentado aqui do meu lado mas fala por que ele não sabia o que era a crença limitante aí eu expliquei pra ele ah eu não sabia o que era a crença limitante pessoal porque é assim ninguém é obrigado a saber tudo eu fico ligado sabe aquela programa daqui aquela programa eu tô aprendendo como eu acho que muitos de vocês aí do outro lado também estão aprendendo porque eu não sabia mesmo aí quando ela falou eu falei peraí eu vivo muitas coisas assim ele tem bastante crença limitante sim eu tenho bastante coisas sabe então eu e a Karen a gente tá se trabalhando porque ela também tem bastante crença limitante entendeu então eu vejo que tem muita coisa que ela tá assim e eu tô assim então nossa tá me ajudando muito imagina hein eu sou sou casado com a Karen nem sabia o que era tudo isso aí tô aprendendo porque tem muita coisa que às vezes eu sou errado sabe eu tenho muita sabe ai não deu certo vai dar é isso é aquilo não a partir de agora vamos viver vamos lá pessoal compartilhem essa live com o maior número de pessoas possíveis dê um like que eu tô vendo que tá caindo a audiência aqui não sei porquê vocês tão fugindo das crenças limitantes não pode vamos assumi elas vamos agora trabalhar autoestima autoestima é muito importante pra gente poder se empoderar do nosso eu divino de você poder receber a abundância divina se você não tem autoestima como é que você vai receber isso então a gente tem que se empoderar então vambora se empoderar atua da melhor forma possível em todas as situações escolha o sentir-me bem comigo mesmo mereço o amor que sinto por mim sou capaz de cuidar bem de mim reconheço e uso o meu próprio poder eu respeito-me e me faço respeitar não importa o que os outros digam ou façam o que importa é como escolho reagir e o que escolho acreditar ao meu respeito respiro fundo e permito-me relaxar todo o meu corpo todo o meu corpo se acalma sou amado e aceito-me exatamente como sou aqui e agora vejo o mundo pelos olhos do amor e da aceitação tudo está bem ao meu mundo a minha autoestima é alta porque respeito a pessoa que eu sou liberto-me de qualquer necessidade de luta ou sofrimento mereço tudo que é bom qual a ferramenta deu a própria da prosperidade aqui pra gente vamos lá autoestima e prosperidade estão juntos nós somos seres de luz filhos de Deus pai e mãe ativamos em todos nós aqui dessa live todas as possibilidades abundantes em nossa vida somos conscientes que conseguimos tudo o que desejamos e atraímos abundantemente as realizações da nossa alma prosperidade saúde e glória divina estão ativadas em nossas células átomos moléculas e vibram por todo o nosso corpo de luz e por todo o universo qual a ferramenta e agora fechou nós somos seres de luz seres divinos entregando este trabalho ao comando actoriano para que entregue no livro sagrado de Deus pai e mãe que seja reescrita sobre a luz Cristo que é testemunhado pelo nosso Espírito Santo reordenando o nosso fluxo em ação agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina abundante e cura é interessante isso que eu estou falando para vocês agora porque as pessoas bem sucedida de verdade as pessoas que são ricas que geram dinheiro que geram emprego para os outros são pessoas que elas têm um poder pessoal uma autoestima e quando vem alguém agredi-los verbalmente ou querer tirar o seu poder pessoal eles reagem de uma maneira muito próspera eles não dão ouvido eles são pessoas que dão muita atenção aos seus projetos a qualidade de vida a tudo que ele criou de positivo na vida todas as dificuldades que eles tiveram na vida eles usaram como um aperfeiçoamento para que aquilo não torne a repetir isso daí é muito de quem é próspero os problemas não os amedrontam eles usam para superá-los e ficarem pessoas melhores melhores até dignamente não se tornar uma pessoa áspera rígida de mau humor e sim uma pessoa que superou aquilo e traz muita felicidade para a sua vida muitas pessoas acham que os ricos são mal humorados são chatos eu convivi com muitas pessoas com bastante dinheiro e posso falar para vocês eles sabem viver a vida eles são muito gratos por tudo que eles recebem estou falando das pessoas bem sucedidas eles agradecem a tudo são pessoas humildes o dinheiro às vezes as pessoas acham que o dinheiro é ter roupas luxuosas e artes e não é isso a pessoa que tem muito dinheiro que é rica tem poder pessoal anda largadão de camiseta de chinela havaiana também vai em restaurantes mais simples porque ele quer estar junto com seus amigos são pessoas simples não precisam usar um relógio caro uma roupa de marca eles tem esse dinheiro para comprar mas nem sempre isso significa riqueza então como a gente está falando de autoestima tem muitas pessoas que acham que ter aquela marca usar ter aquele carro é o que vai te empoderar não é o externo e sim o que você tem dentro para oferecer para o outro pessoas prósperas são pessoas que compartilham a sua prosperidade elas querem que o outro também tenha prosperidade ela não fica com mesquinhez só eu posso ter e você não eu posso falar agora? pode uma coisa para vocês pessoal quando começou esse programa eu e a Karen eu falava nossa Karen o pessoal é a mesma coisa de eu não estar e alguns comentários falavam assim o que o Dorinho está fazendo ali do lado aí a Karen por exemplo ela falava não Dorinho você está junto comigo nós vamos crescer junto nós vamos trabalhar junto vamos fazer a mesa juntos então gente eu aprendi muito sabe é a Karen ela subiu a minha autoestima porque eu falava para que eu vou fazer programa junto com você se todo mundo só fica falando obrigado Karen obrigado aqui ela falou não Wagner a gente está junto não no começo lembra no começo eu estou falando do começo lembra que você falou nós vamos crescer junto e isso gente foi passando foi passando e hoje eu sou feliz aqui toda terça-feira com vocês e como ela falou às vezes eu saio que nem hoje gente essa mulher chega no meio do dia vamos almoçar eu estava todo sujo porque eu estava com a serra elétrica ela falou vamos almoçar no shopping eu falei pronto e ela não está nem aí ela sai comigo ela toda bonitona assim como vocês estão vendo e eu todo sujo de serragem imagina? imagina nada a ver vamos lá então mais 10 e a gente encerra na realidade são mais 9 então vamos lá a minha vida melhora cada dia que passa anseio pelo que cada momento novo trará sei quem sou e não preciso provar o meu valor a ninguém hoje em nenhum lugar, pessoa ou coisa pode irritar-me ou perturbar-me escolho estar em paz sou um ser radiante que aproveita a vida ao máximo sei que sou capaz de encontrar a solução para cada problema que possa vir criar a vida apoia-me de todas as maneiras possíveis os meus pensamentos sobre saúde, otimismo e amor refletem-se a minha experiência ando pela vida sabendo que estou seguro, protegido e sou guiado pelo divino aceito os outros como são e não troco, eles aceitam-me também qual ferramenta a gente precisa? e fechou nós somos seres de luz, seres divinos entregando este trabalho ao comando actoriano para que entregue no livro sagrado de Deus Pai e Mãe que seja escrito sobre a luz crística e testemunhado pelo nosso Espírito Santo agradecendo essa oportunidade de transformar nosso ser em luz divina abundância e cura perfeito agora a gente tem 5 minutinhos temos 5 minutinhos eu queria fazer um exercício com vocês de homestase quântica que é o EFT que você toca para a gente poder retirar dos nossos meridianos as crenças limitantes não vai dar tempo eu vou encerrar a mesa mas lembram que eu falei para vocês que eu vou fazer todo dia vídeos rápidos para ajudar você prosperar para a gente preparar 2020 na prosperidade com o pé na riqueza e gritando eu sou rica então amanhã a gente vai falar um pouquinho sobre crenças limitantes e fazer exercícios de homestase quântica para a gente destravar tudo aquilo de ruim que a gente tem dentro da gente e eu vou fazer 100 decretos amanhã 100 decretos para que a gente traga prosperidade, sucesso, autoestima a gente está trabalhando na prosperidade e abundância financeira esse mês então vai entrar pouco saúde, relacionamento afetivo tá bom? então vou encerrar a mesa vamos lá e se o Dorinho quiser falar alguma coisa? gente, amanhã não perca Doriana Tamborim está de volta amanhã às 20 horas Doriana Tamborim, gente perfeito então vamos lá eu sou a Ativara Matriz Divina em todos os meus corpos interta e multidimensional organizando e requalificando todos os meus chakras ativando minha Kundalini Sagrada desde o chakra central diamante da Terra alinhando o manto de luz eletrônico da presença divina do eu sou com o cordão de prata ativado subindo até o chakra causal ativando a coluna de Hércules e banhando com a seiva da Via Láctea todos os corpos multidimensionais ativando os cristais do chakra coronário conectando com meu corpo de luz alinhando minha pineal meu sistema endócrino envolvendo meu corpo físico ancorando uma espiral inserindo a conexão com o DNA Sagrado com os 13 filamentos divinos conectando ao campo atômico da chamatrina expandindo a consciência permitindo experimentar o campo da fonte Deus, Pai, Mãe e Gaia ativando e limpando as cargas cromossômicas de luz alinhando, organizando e recalibrando os corpos em teto e multidimensionais ativando o cubo de Metatron de cada célula a molécula do corpo físico de todos vocês aqui dessa live ativando o cubo de Metatron em todos os nossos corpos sutis despertando o nosso corpo para a luz e para a nossa ascensão ativando o cubo de Metatron enquanto a gente dorme em todo o nosso ser curando e regenerando todo o nosso corpo físico que Metatron acompanhe toda a ativação do cubo de Metatron do meu ser código do nosso ser código alma, código espírito desativando e limpando todo o arquivo negativo da mesa multidimensional requalificando todas as crenças imitantes transmutando elas todas em prosperidade, abundância e luz limpando-os toda a questão do subconsciente de todos que estão aqui nessa live trazendo o seu potencial divino e colocando eles em ação com a prosperidade e fluidez cósmica e conexão com o seu eu divino agradeço essa mesa a Couturiana está feito, está feito, está feito assim é e sempre será bom, vamos fazer uns três antes de fechar, Dorinho? você quer ler? não, Karen, é que tem o horário da menina da menina, então não vai dar tempo agora estamos com a grade aí agora não dá mais para a Karen ficar passando o horário não dá mais bom, gente, quero agradecer a presença de vocês hoje aqui no Facebook foi bem ruim então vocês compartilhem aí estou vendo que o pessoal não gosta de trabalhar suas crenças imitantes o Instagram foi bom não sei como é que foi no Face mas um beijo apertado para vocês eu desejo que vocês sejam próspero a abundância, quanto mais a gente dá mais a gente recebe então vamos sair da escassez vamos sair do egoísmo e vamos compartilhar a prosperidade e esses programas são para vocês colocar em prática tudo o que traz prosperidade várias terapias, várias técnicas amanhã a gente vai fazer homestase quântica com 100 frases tá bom? um beijo de luz e até mais até mais